Um estudo preliminar de cientistas da Universidade Federal da Bahia revelou o material encontrado ontem na região metropolitana de Salvador que pode ter ligação com o clarão visto no céu do estado na terça-feira. A estrutura é composta por ferro, manganês e silício. O estudo descartou que se tratasse de um meteorito, mas especialistas estão divididos sobre a relação desse objeto com o meteoro visto na terça-feira. Meteoro é o nome do fenômeno que ocorre quando um corpo entra na atmosfera terrestre. Esse clarão aí. Segundo o astrônomo Marcelo de Sico, pode ter havido uma grande coincidência porque há relatos de testemunhas que teriam visto esse corpo caindo no mar.